Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sob o peso dos vossos fardos E eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Que bom caríssimo irmão, caríssima irmã Ouvir tal convite Dizer que nós podemos nos refugiar No coração de Cristo Encostar a nossa cabeça, o seu peito Como fez João na última ceia Carregando todos os nossos fardos Aliás, sabendo que ele toma sobre os seus ombros na cruz Redentora os nossos próprios fardos E quem aceita O seu fardo Vê que se torna leve E não são poucas as situações do ponto de vista espiritual, emocional, social, econômico Que estão pesando sobre o coração de nosso povo E é bom que nós aprendamos Em quem é possível encontrar força, o refúgio, a atenção, o acompanhamento, o consolo para a própria existência É só em nosso Senhor Jesus Cristo Viver a palavra de hoje É deixar que Deus venha até nós Permitindo que nós também Vamos a Ele Que nós o busquemos Porque o Senhor faz o convite Vinde a mim todos vós que estáis cansados E sobrecarregados Viver a palavra hoje É ir com todos os nossos eventuais fardos Ao encontro de Jesus Sabendo Como Ele nos acolhe E vem Em nossa ajuda Vem em auxílio de nossa fraqueza É palavra de vida eterna Vem em